A Leidja confere todos os dias se cai o dinheiro do passe livre estudantil na carteirinha do filho. Ela conta que as aulas do filho Danilo de 13 anos começaram no dia 22 de janeiro. Ele fez o recadastramento do passe livre estudantil no dia 15. A dona de casa não entende porque o benefício não é programado já para o início das aulas. O que eles deveriam ter feito é ter recadastrado em dezembro para a recarga cair em janeiro, dia 22. Eles sabiam que as aulas iam voltar dia 22 para a escola pública, estadual e municipal. O superintendente da juventude do estado explica que o prazo para cair os créditos é até no décimo dia útil de cada mês. Ou seja, quem faz o cadastro ou recadastro depois dessa data só recebe no mês seguinte. É uma determinação interna do governo do estado em decorrência do fluxo de caixa de pagamentos. É uma questão óbvia para nós. Porém, nós estamos cientes de que com a substituição do sistema nós precisamos apresentar uma outra forma de escalonamento. Está sendo discutido com a Secretaria da Fazenda e acredito que mais tardar, no fim desse mês, nós já tenhamos uma solução. Mas as reclamações não param. Todo o começo de semestre é uma avalanche de estudantes insatisfeitos. Geralmente sempre passa 15 dias, 10, às vezes até um mês todo e vai cair no outro mês, né? Não tem como, né? Estudante, aí você tem que se virar até lá, né? Então, corretinho cair no início. Os pais e estudantes estão ainda mais preocupados porque este ano o feriado de carnaval vai ser na segunda semana de fevereiro. Portanto, se o sistema continuar como está, os créditos nas carteirinhas só devem cair por volta do dia 19, quase um mês depois que as aulas das escolas públicas começaram. O superintendente da Juventude disse que, diante de tantas queixas, procurou a Secretaria da Fazenda na última quarta-feira. Vai mandar um documento mostrando quando as aulas começaram, para que os créditos sejam pagos no começo de fevereiro e para evitar que o problema se repita nos próximos semestres. Há uma sensibilidade grande da Secretaria da Fazenda de escalonar esses pagamentos para que nós possamos fazer justamente o atendimento desde o início àqueles estudantes que já estão cadastrados para que eles não fiquem esperando até o décimo dia útil. Vale lembrar que o período de recadastramento do passe livre estudantil termina no próximo dia 10 de março.